direito e 892 vamos fechamento Gap vamos segura que eu quero ver tá gravando aqui em cima vamos agora eu quero fazer quero fazer 10% na real é na máxima vamos eu quero fazer não volta mas o bicho em seba né é possível fazer milenio índice vamos aí mas ele vai judiando né agora vai judiando eu deixei voltar mano aí tive que me alavancar aqui ó eu tô no zero a zero aqui com essa descida agora tem meu prejuízo de novo já tava tinha ficado positiva aí saiu um pouco negativo complicado né é complicado né é complicado demais né não fecha mais um para baixo pô vai sobe um pavê vai embora vamos sabemos que você quer subir índice miserável vamos descer dolinha dolinha todo mundo sabe que você quer descer dólar todo mundo todo mundo não tem uma pessoa que aqui que acha que você vai falar na voz e calma opa eu vi eu vi gente alguém viu aí comigo eu vi e agora eu que vi não é possível que só eu que vi e você não viu junto boneiro Bora opa Josias também viu então vamos juntos eu vi também tô junto aqui subindo vamos lá eu vi eu vi pô é possível cara que só eu vi uma uma miragem não é possível cara eu vou bater mais uma até aqui você não me pagar vai me lascar paga paga pagou 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 o escalpé agora é só subir vamos vamos só subir só fechar esse prazo vamos o dolinha vindo hein o dolinha tá indo muito rápido aí será que vai ai papai vou fazer 4k no dolinha será 4k e pois é o dólar tá muito mais direcional hoje fiquem fica teimando que essa porcaria desse índice é que o dolinha subiu muito né caro 100 pontos sempre sete pontos é para descer ele foi descendo normal mais ou menos né mas é normal né o dólar tá fazendo isso aqui olha aqui atrás olha essas voltas aqui ó gigante ó cada volta do dólar aqui ó 15 pontos na cara eu tô nem conseguindo ler mais meus indicador e para subir tem que respeitar esse fundinho aí que ele deixou eu tô batendo mais uma compra é matando aqui para cima de novo pagou 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 eu tô respirando tô respirando vamos estamos vivos estamos vivos nessa eu tô positiva nessa operação 0 a 0 mas eu tô alavancado vamos não não é possível mano já devolvi metade do meu ganho já que filha da puta cara que bandido cara que bandido que bandido que bandido que bandido fecha e fecha um pra cima vamos reagem se você não fechar vou ter que zerar eu vou zerar vou zerar zerei filha da puta cara eu tô com esse índice é pagabundo cara eu tô na conta eu tô agora perdendo 80 reais eu vou fazer outra vez eu vou comprar outra vez cara ah eu devolvi tudo isso aqui cara tava lá em cima com mais de milão cara olha vou comprar 800 pontos positivos ele tá desbacanagem ó agora ele dá um contrato eu não arredo um contrato ah eu tava com sete meu aí não dá é eu tô com 10 aqui agora tô lascado não mas eu tô na conta real na conta real não dá pra brincar ainda né ah não na conta real aí você tem que ter mais parcimônia aí eu estou bem tudo bem na mesa proprietária ser psicológico fica diferente na mesa é só esperar agora escolhe um lado Flamengo aí você entra ele disse que ele vai subir ou vai eu já tô comprado tô batendo pouco aqui um dois contratos um velho é para a lua se fechar isso aí é para a lua hein mas agora ele vai agora se fechar vai hein Rosi e agora nesse cinco tá segurando no meia um meia um é ponto de virada né então vamos ver vamos ver vamos Dolinha você tem que ir lá no 5770 é o alvo vem Dolinha você chegou quase todo mundo sabe que você quer ir lá no 70 vem vem no 70 vem vem para o 70 você também vem ó como estamos aqui ó aqui estamos com três pau e quatrocentos no Dolinha 470 no índice aí aqui na na real da midi da midi nós estamos com 1.200 positivo no índice eu tomei uma ré na mesa tô perdendo agora na mesa Tarkos estamos positivo também ó mesa Tarkos me lei na mesa Tarkos tô compradinho aqui na mesa Tarkos só vou zerar quando ele chegar lá em cima lá em cima cara não quero nem saber hoje é mesa Tarkos eu não contrato nele até até dizer chega aqui hoje é gain em tudo ó lá é mesa Tarkos quero meus me lei de volta no índice ó isso tô entrando com tudo agora na mesa gostei desse Kendo vai lá no topo agora gostei desse Kendo no índice fazer um escalpeleiro o importante é fazer mais um para cima entendeu se ele fizer mais um para cima aí é um fundinho né aí é pode ser que ele deu um fundinho ali até o topinho ali ele já meu que configura que vai querer subir né é isso aí paga 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 e vamos e vai no filho de Deus é mesa Tarkos é mesa Tarkos se ele chegar no 835 eu vou fazer mais um dinheirinho na mesa Tarko o Felipe de Paula Felipe de Paula né ele sabe como é que é né complicado né é importante ele fechar esse positivo vamos e aí é mesa Tarko vamos ah não deixa eu ver como que tá dando aqui na calma mas deixa essa lá ele vai dar a camisada antes disso isso é fato isso é fato paga 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 tá me dando 3 palma positivo pela minha só saio no 200 bola é mesa Tarkos 130 e 200 ou 131 e 200 e fechar positivo né minha saída final tá no 130 930 aí depois eu deixo só um contratinho pra pegar o que der aí pra cima até ali eu carrego esse topo aí ele paga então minha saída tá aí até um pouquinho abaixo do topo ó no 930 não quero saber mais que ele pode vir chegar naquele topinho ramelar naquele topinho ali é ele pode ficar cozinha no galo aí meio lateralizado aí agora exatamente e eu tracei uma projeção aqui nesse fundo dele e coloquei 100% no 178 o certo se ele passar do topo esse topo aí ele chega lá mas a parcial tá no 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 e cento e 39 a cem de 39 uma parcial aí se ele respeitar o topo que ele desceu aí eu caio fora e não segura a outra parcial até o 200 Ele tem dois topos agora pra romper aí, né? É, se ele rompou esse primeiro topinho aqui, Flavio, a gente vai poder ir buscar o outro. É, mas não tá nem querendo ir lá, não. E pior que eu tô com uma vontade doida de ir no Surial, gente. Nossa, eu quase que levei o computador pro banheiro. Não, eu nem só posso conectar um monte de tempo. Vamos ver o computador pro banheiro, meu Deus do céu. Poxa, ele tá querendo ver, ir pra baixo, olha só. É que ano de, será? Não vai, não. A lista vai, vai até, vai, tipo, não vai lá até. Pode ir mais um pouquinho, né? Não vai, não vai. Puta que pariu. Miserável. Ah, tô pobre outra vez. Eu tô ficando pobre no dólar aqui, ó. Cinco contratos no dólar, tá levando todo o meu gain. O que eu já fiz aqui hoje nesse tempo, não tá brincadeira. Ó, fechou já duas pauladas pra baixo. Rapaz, deu um gapzinho aí no seu índice agora? Deu. 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 É que ele vai subir isso aí, cara. Daqui a pouco eu vou ter que sair, cara. Vou ter que estopar daqui a pouco. Cara, eu vou ter que estopar aqui, hein. Rapaz, duas vezes eu zerei e fiquei positiva. Ó, vou estopar. Dá um puto, cara. Que bandido leproso, mano. Deixa eu esperar agora ele. Voltar. Cara, tá acontecendo uma coisa estranha aqui, meu. No meu... Ele criou um gap aqui no 11R na mesa, mas o índice meu tá sem gap, meu. Eita. É. Ele tá com gap, meu. Ele fez o 22 e deixou um gap. Foi. Tinha um gap de um bloquizinho. É. Ai, cara, que desgraça. Agora ele fez um canalzinho de baixo aí, ó. Tá descendo um canalzinho de baixo aí. Tá no top e fundo desse canalzinho. Tá com cara de buscar esse fundo aí, hein. Ele tá no 76% dessa pernada que ele deu de alta aí. E segura aí, ele sobe. Pode se romper, ele busca o fundo. Eu acho que vai segurar. É, tá meio... Que essa falha desse gap que deu aí, ele tá segurando aí. Vamos ver o que vai fazer aqui. E... É só uma fibra geral pra ver qual nível que ele tá na geral. Cara, eu tava ganhando 300 reais, devolvi tudo no índice, meu. Tô perdendo sim. Eu tava ganhando mil, eu tava ganhando mil, eu, Flamira. Agora eu tô ganhando 300 no índice. É muita burrice, é muita burrice. É muita burrice. Eu tava ganhando 3 conto e meio no dólar, agora eu tô com 2,800. Você não tem ideia, eu tava perdendo quase 2 mil, recuperei tudo, fiquei positivo. Voltei a ficar perdendo mil e poucos, recuperei e fiquei positivo. E agora eu tô perdendo mil e poucos de novo. Meu Deus. Agora eu vou recuperar, agora eu vou recuperar. Eu não tô... Eu não tô perdendo, mas o que eu fiz aqui é burrice, porque... É, não pode se devolver de manhã, senhor. Pior que a hora que ele deu aquela pernadinha ali, eu achei que ele ia ir, eu bati mais. Aí agora eu tô sem contrato pra bater aqui agora. É, então. Isso aí que a gente vai gastando a munição no lugar errado. É. Deixa eu ver como é que tá na outra mesa aqui. Depois, na hora que a gente tem que descer fogo, aí tem munição. Eu tô com mil e duzentos, vou deixar aqui. Opa, a Dolinha tá voltando. Vamos, Dolinha. Volte e me dê meu dinheiro, que eu não consigo bater mais, Dolinha. Eu queria ter um contratinho só pra bater ali em cima no dólar. Eu ia pegar um dinheirão nessa descida aí, um contrato. Cara, ele tá dando uns trancos aqui, meu. Deu outro tranco aqui, o índice aqui. Tá estranho, né? Opa, outro bandeiraço aí no índice, hein? O índice já deu uma bandeirinha linda hoje, pagou lindo, né? Aqui atrás, ó. A bandeirinha aqui, pagou lindo. Aqui tá dando outra bandeirona, hein? Vamos ver. Ele tem que ir. Viserável. Fecha só esse pra cima. Por favor. Só esse, gente. Não é possível. Será que eu pedi demais? Eu precisava que ele fechasse só esse. Se ele fechar esse, ele vai. Opa, eu vi, hein? Ele tá querendo, hein? Vamos juntos. Vamos acreditar que ele quer. Se não tiver fé, ele não vai. Tem que ter fé. Eu tenho fé que vai. Eu tenho fé. Você, meu amigo de perto, tem um bom camarada. Já ficou feio. Que leproso ordinário, cara. Que leproso, cara. Nossa, não será. Vai se lascar, né? É, vai ficar o fundo. Agora eu tenho que esperar. Até haver o ápice nojento, mano. Ah, eu vou deixar esse troço aqui e eu vou ter que sair, galera. Deixa eu ver. Só que agora ele me ferrou muito aqui, viu, mano? Mais tarde eu volto aí. Ó, ó, ó. A gente não espera que você curteu pra subir. Como é que folha, né, meu? O bicho dá um tiro assim pra baixo, mano. Porra, que sacanagem, cara. Vou só ajustar as linhas aqui, porque eu vou precisar sair. Cara, eu fui burro aqui na conta real. Tava ganhando 300 reais. Agora eu tô perdendo 230 reais. Tava... Cara, já era pra ter parado, gente. Que burríssima. Mas aquela assim, ah, eu vou arrupar o topo ali e vou me arregaçar, entendeu? É, esse que é um... É, esse que é um... Tô com várias ocorrências, senhor. Ó. Várias, várias, várias. O gente está nos 50% da pernada de alta do dia todinho de hoje, hein? Ele vai subir e agora. Ele fechar os dois blocos pra cima, ele sobe, meu amigo. Se ele fechar os dois pra baixo, pra baixo, aí ele continua descendo. Claro que aumente. Eu acho que eu vou ter que zerar aqui. Pô, você tá descendo, cara. Nossa senhora. Puta merda, cara. Perdendo 300 reais. Filha da culpa, cara. Que maldito, meu. Eu devia ter zerado até a minha conta na mesa. Agora eu tô perdendo aqui. Que respalma. Ai, caramba, meu. Olha isso, meu. Olha a pernada que o cara dá, meu. Ó, sério, cara. Porra, meu. Que raiva, mano. Que raiva. Ele vai fazer toda essa caniça pra subir, meu. Tá no meio que é um, se respeitar o nível da vibra, ele sobe. Tá no meio que é um, se respeitar o nível da vibra, ele sobe. Vai tá no meio que é um, se respeitar o nível da vibra, ele sobe. Tá no meio que é um, se respeitar o nível da vibra. Terminou por hoje? Quem? Você? Não. Não. Que conversa é essa, homem? Ah, eu saí do meio gatilho. Eu posso recuperar. Eu tô tentando... Agora, na ponta fixe... Cara, não. Não, tem que recuperar, pô. Que conversa é essa, homem? Tem que ter tempo. Vou bater agora na ponta, aqui, ó. Vamos. O que que aconteceu aqui comigo? Ele zerou na ponta anterior, né? Não sei o que que aconteceu aqui, né? Tava muito a palavra de casa. Oi, entendi. Tava muito a palavra de casa? Puta, quem é? Aqui em cima eu tava com seis contratos, mano. E na mesa eu tava lá, não tô mais, tá? Não tô com seis na mesa. Você tá conseguindo, tá? Não. Meu, tá cortando, então, ó. Você tem que fazer scalp na operação? Cara, eu fecho os scalp, mas ele volta contra, entendeu? Eu fiz scalp, já tem mais, mano. Tanto é que se ele rompesse ali, meus scalp tavam tudo lá em cima pra ele pegar. Tava lá perto, mano. Ele vai ainda ter o papel, se vai bater ainda, entendeu? Puta, né? Cara, quem se sacanhou agora, hein? Nossa, meu Deus do céu. O que que é, hein? Cara, ele não quis romper ali, hein, meu irmão? Cara, agora eu vou começar a trabalhar só contra o movimento. Ele veio pra romper, eu vou alavancar contra, mano. Porque não é possível. Não, mas dizer que é isso mesmo, né? Pra vender no topo e comprar no fundo. Faz o contrário. É, essa... Essa que é a estratégia. Até o dia que pegar a tendência. O dia que pegar a tendência, você morre também. Olha isso, olha que tu tá comprando, eles tão vendendo. Ele pega a tendência, ele te arrebenta, mano. É, dia de tendência, você morre. Você tá morto. Olha isso, ó. Vai, tá querendo romper esse fundo aí. É, agora tá desconfigurando. Tá mais pra queda do que pra... Cara, desceu pra caramba, né, meu irmão? Isso, segura aí. Vamos. Já vai descer? É, com perto, vai descer. Eu ainda acredito que ele vai ainda... Não fechar o gap, mas ele vai até a máxima. 30 mil vai descer aí. Descerá, vai descer bastante aí. Tá mais. Tinha que ter zelado aquela hora, meu irmão. Que burrice. Sim. Vai descer mais um pouco. Não. Tá mais um pouco. Estopado, né? Vai, hein? Eu tô fazendo uma vez, hein? Eu já pego a cabeça, que eu não... Espera aí, ele fechar um box aí. Não. Porra, por essa inesperável. Que descida absurda. Só pra morrer mesmo, né? Só pra morrer, cara. Tá. Tá. A ver. Vc... Vc... Tá. Vc... 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 gente... Vc... Ja. Vc... Obrigado. Obrigado. Vamos. Ó, vai encarniçar. E aí, Rose? Como é que? O negócio tá feio. Tá feio. Blami, se ele romper esse fundo aí, Blami... Não, eu tô com o contrário. Ele vai buscar o fundo do dia, Blami. É, eu tô com um contrato, cara. Tô com um contrato, calma. Se ele romper esse fundo... Se ele romper esse fundinho aí, ele busca o... É. Mínima do dia hoje. E no máximo até 800 dólares. 129, 800. Eu passei uma fibra aqui geral, Blami. Do... 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 Do fundo. Deixa eu colocar o meu... Contador aqui. Eu tiro fora. Contador. Absurdo a descida que ele deu aqui, Blami. Nossa, isso é pura manipulação, Blami. Blami, eu puxei uma... Eu puxei uma fibra aqui do fundo, de quando ele começou a alta. Do fundo do dia 1 do 11, que tá no box 152, até o topo do dia de ontem. Ele tá trabalhando agora abaixo do meia 1 dessa pernada de alta que teve. Sim. Se ele respeitar esse meia 1, ele vai buscar a mínima do dia hoje. É. A de buscar a mínima de hoje. Chegando até os 800 bolas aí. Foi. Com a possibilidade de cair mais ainda. Tá bom. Isso eu pego. Obrigado. É, ele vai caro e sai, né? É. Essa região que ele tá aqui do... Do 130 e 300. Se ele não romper esse topo e ficar abaixo da view-up, ele busca a mínima do dia aí no... 800 bolas. 800 bolas. Cara... E assim... Eu achei que ele podia dar uma descidinha, mas não descer do jeito que ele desceu agora. É, eu também. Eu também achei que ele ia segurar mais ou menos aqui, ó, Flamengo. 450 aqui, ó. Isso, é. Ele ia descer aqui uns 500 pontos e ia dar um tiro pra cima. Mas, porra, desceu aqui praticamente mil pontos, 830 pontos, pô. Que isso. Isso daí me estourou, cara. Isso aqui me arrebentou. Tô negativo 530 ainda. Pelo movimento de fibra macro que eu passei aqui, Bonet, ele pode buscar a mínima agora, viu? Ele pegou esse movimento de alta que ele teve desde o dia 1º do 11 até o topo de ontem. Ele tá trabalhando pouca coisa abaixo do meia 1º da fibra. Marrendo um contrato. O mercado tem que entrar em euforia, pô. O Trump ganhou. Se o Trump tomou um tiro, a gente não tá sabendo, mano. Eu não aguentei aquele meme que o pessoal falou, né? O Agnaldo Rael cai, bate a cabeça, morre. O Gugu cai, bate a cabeça, morre. E o Lula tá aí. Pessoal, pra vocês vão ficar aí. Bom game pra vocês. Tô saindo fora do mercado hoje. Valeu. Tem que correr agora pra fazer, preparar um almoço aqui. A esposa chega no serviço. Bom, na minha real fiz um K300 no simulador remunerado. Já na real tomei aqui 157 negativo. Top. É, eu tava esperando ele subir aí nessa subida, ele deu essa ré toda aí. E o último pra mim fechou. Eu tava ganhando 300, agora eu tô perdendo 300. Eu tava ganhando 1.100 e estou perdendo 530 agora. Na real vou aceitar esse loss aqui de 157 amanhã outro dia. Esse aí. Pessoal, um abraço pra vocês, bom game pra vocês. Valeu. É possível, Dolinha. Vamos, Dolinha. Você tem que arrebentar pra baixo pro índice arrebentar também. Eu sei que se você arrebentar o índice vem junto. Eu sei disso. Se o Dolinha der mais dois blocos pra baixo, ou seja, ele romper esse fundinho aqui, ó. Esse fundinho aqui, ó. Que ele tá aqui agora, ó. Esse aqui, ó. Ele fecha esse mais um, o índice estoura. Que o índice subir agora, ele vai ter que romper esse topinho aqui, ó. Enquanto ele não romper esse topo aqui, ele não vai subir. Esse topinho aqui, ó. Qual que é o número? 390, Leandro. 400. Ele fechando um box acima do 400 é lua. Agora, enquanto não romper, ele vai ficar nessa carnificina aí. Papo stop. É, ele tava bom demais, né? Depois daquela descida, ele dá uma subida certa, né? Ele quer que dá uma carniçada assim. Exatamente. Não, e ele fez essa subidinha aqui, né, Valmir? Essa subidinha aqui foi cinematográfica, cara. Foi linda. 16 minutinhos aqui, ó. Subiu pra caramba, cara. Subiu aqui, ó. 700 pontos lindo. Aí a gente tá querendo 800, 900, 1000 pontos lindo, né? Complicado, né? Ai, cara. Não, ele teve um gap, né? Abriu com um gap de mais de mil pontos pra baixo. Ele tem que dar uma pernada reta de mil pontos pra cima, né? É. Caraca, meu. Eu tava, eu já tava ganhando aí, já voltou, já tô negativo. Aí com dois contratinhos, é fogo, né? Qualquer coisinha, ele já volta. Complicado. Ele vai até ver um up. Pelo menos ele tem que até abrir um up. Não, ele tem que ir mais. Se ele for só até a vwap, ele não sobe não, meu amigo. Ele tem que fechar um box. Não, entendi. Eu tô com uma parcialzinha na vwap. Ah, tá. Entendi. Porque ó, que ele vai na vwap aqui é fato. Você pode ter certeza que ele vai na vwap. O problema é, ele não pode segurar na vwap. Ele tem que fechar um box acima aqui da vwap. Que aí vai configurar que ele rompeu esse topinho. Aí a microestrutura de alta se formando. Agora, enquanto ele não fizer isso aí, é ladeira. Não tem nem o que fazer. É a mesma coisa o dólar aqui. Enquanto o dólar não romper esse fundinho que eu falei aqui, esquece. Não vai descer. Ele vai ficar ameaçando, volta. Ameaça, volta. Ó, tem que fechar aqui, abaixo desse fundo aqui ó. Onde que tá o fundo aqui no dólar? 5787. Não fecha pra baixo. Não fecha pra baixo que você vai me estopar, né? Vamos. Isso. Vamos. Eu acho que ele vem agora o índice aí. O indicador de tendência, ó. Ele já descolou duas barrinhas aqui já. Da média. Tá com força no boneways aí, ó. Que lua. Caraca, mano. Volta. Aí é briga, né? Zona de briga aí. Porque se fechar positivo esse aí, a certeza que fecha mais dois. Olha o cachorrinho aí. É. Aí tá, vai não vir na rua. Vamos. Olha lá. Olha o Dolinha querendo vir. Se o Dolinha vir, meu amigo, o índice dá o tiro, hein? Agora chegou no horário do sincronismo. Agora chegou no horário do sincronismo. Meio dia, né? Chegando no meio dia, meio dia é horário de... Só nós que estamos operando, né? Só o horário do crack. Me paga. Me paga. Isso. Olha lá. Fechou. Pronto. Pode ficar tranquilo. Vai fechar mais um aí. Que aí é o deadline, né? Ele vai fechar esse aí. Aí se ele romper o próximo, que era ali no 400, aí é lua, papai. Ele devolve tudo. Quer dizer, devolve tudo não, né? Ele vai... Ele pode devolver tudo, mas ele vai vir até esse topinho aqui, ó. Até o 830, mais ou menos, aqui. Aí daqui, se vai pra cima depois, já não sei. Mas até aqui ele vem. Aqui é a região dos 76%. Não, amor. Compa esse topo aí. Vai até ver o app. Ai, mano. Tô começando a dar um alívio já, viu? Ter fechado esse aí já deu um alívio. Nossa. Agora eu preciso só que o Dolinha faça isso. Se o Dolinha não fizer, ele puxa o índice ainda. Galera que faz Red. Aí, ó. Subiu o Dolinha. É um carniça mesmo, viu? Ai, ai, ai. Eu vou bater mais um. Quero que se dane. Eu tô danado. Eu queria bater mais um, mas não tenho mais um pra bater. Vai, 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 vai. Paga, 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 paga. Cara, ele chega na hora de volta, mano. Pagou, 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 pagou. Opa, que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Não, vamos. Ai, como eu daria tudo pra ter mais dois contratinhos pra bater. Nossa, podia ter batido no Dolinha vindo os calpelando. Minha nossa. Eu daria tudo por dois contratinhos agora, aqui no índice e no dólar. Estou pensando o quanto eu teria feito nessa descida. Eu queria só um contratinho no Dolinho, um no índice agora. Escalpinho. 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 Ai, que delícia de guenzinho eu teria. Amor. Cara, ele chega e volta, mano. Não é possível. Ai, Jesus. Me ajuda. É psicológico. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Preciso da sua ajuda. Opa. Vai, vai. Eu vi, hein. Ele tá tudo aqui em cima. Ele vem e volta, cara. Eu vi, papai. Eu vi que ele vai fechar positivo aí o índice, hein. Eu vi. Ele falou pra mim. Minha nossa. Se ele fechar positivo aí agora, rapaz. Sei não, viu. Vai dar um tiraço aí. Vai consumir todas essas ordens de venda aí. Olha esse varal de venda que tem aí. Minha nossa senhora. É venda, hein. Não, não volta. Não volta, miséria, viu. Minha nossa, mano. Eu tava quase pra fechar positivo. Bati mais uma compra. Vamos ver. Miséria, viu. Tava quase fechando positivo, Flamengo. Quase fechando positivo. Caraca, mano. Tô batendo aqui, viu, velho. Nossa, agora aqui eu vi, cara. A VWAP do dia anterior no índice tá lá em cima, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu atualizei ela. Atualizei. Rapaz. Flamir do céu. Esse preço ainda vai subir 900 pontos da onde ele tá aí. Pode acreditar. Ele vai no bola. 131 bola. Porque a VWAP, ela vai se ajustando do dia anterior, né. Ela vai se ajustando. Veja que a VWAP do dia já tá flat. Rompeu essa VWAP aí, Fih. Pode esperar que ele vai na próxima. Que lindo, cara. Nossa, pode esperar. Pode esperar. Eu queria tanto estar... Vai carniçar, né. Vai carniçar. Lindo. Eu queria tanto estar... Com uns contratinhos avulso... Ah, só não gostei do movimento que o dólar fez agora. Poxa, mano. Ele tava tão bonito, cara, pra cair ali. Aí você me quebrou desse jeito, Doninho. Nossa. Olha aí, ele já tinha... Ele já tava... Se ele fechasse ali, ele ia fechar abaixo dos 50%, cara. Ai, ai, ai. Vamos. Vamos. Não é possível o negócio. Vamos. Não. Vamos. Não. Não desce. Vamos. Isso, vamos. Vamos, Dolinha. Vamos, Dolinha. Isso, Dolinha. Vamos, pull back, Dolinha. Vamos, pull back. Pull back. Pull back. Pull back. Pull back. Caraca, tá querendo descer. Aí vai me arregaçar aqui, hein? Não. Você não pode descer, não. Se ele descer agora, ele vai me arregaçar. Agora que o Dolinha tá ameaçando descer, o índice tá querendo descer? Não, índice. Pelo amor de Deus. O Dolinha tá descendo. Olha lá, a Dolinha desce. Nossa, deu um tiro no Dolinha. Agora ele deu uma pancada. Caraca, que pancada no Dolinha, gente. Ah, você tá me pagando tudo agora. Ah. Vamos. Ah, seu bandido. Agora. Vamos, vamos. Vamos juntos. Agora você vai, seu bandido. Ah, ele vai. Ele tem que ir, papai. Ele tem que ir, papai. Vamos. Olha o meu lápis, seu bandido. Eu vou socar contato com você. Você vai pegar tudo agora. Vamos. Vai, pega, pega, pega. Prum, prum, prum. Vai. Só no burubumbum. Vamos. Agora eu tô com o contrato. Vamos, velho. Eu vou bater mais agora. Vamos. Vamos. Nossa, gente. Do céu. Olha o tiro. Olha lá. Olha o Dolinha agora. Se o Dolinha fechar esse, ele confirma o movimento de baixo, hein? Se ele fechar esse. Aí o índice vai confirmar ali o movimento de alto. O que que o índice precisa fazer? Fechar esse. Fechando esse. Olha lá. Tá no topo. No topinho anterior. Se ele fechar esse, ele confirma o rompimento do topo anterior ali, ó. Se ele confirmar o rompimento do topo anterior, estrutura de alta. Vamos. Vamos. Agora eu tô com um contrato só, meu. Calma. Vamos, Dolinha. Só falta o Dolinha confirmar agora, mano. Dolinha confirmando e o índice vai confirmar. Vem. Vem que não tem. Vem que não tem. Ai. 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 Dolinha confirmou. Vamos. Ah. Tô com um contrato. Eu queria tanto ter, mas contratinho agora, Luiz Calpê, para descer, batendo. Rapaz do céu, queria tanto. Rose, você tá viva? Tô. Tô. Tô vindo, porque tô concentrada aqui pra tentar. Eu tô respirando, por a forma. Estou formando errado, aí, pra meter contrato. Eu queria tanto ver o contrato. Tô querendo me tirar em um tubo, letra. Eu vou me tirar em um tubo, vamos. Vamos? Não. Se ele volta, ele tá querendo me enfiar em um tubo, não. Ó, ó, ó. Eu só preciso fechar positivo esse índice aí, cara. Só fechar positivo, mais nada. Me ajuda. Me ajuda. eu preciso só que feche negativo Vlamir só nega só que é pedir demais Vlamir fechar negativo e será que é demais gente é que eu tô falando alguma besteira é uma loucura que eu tô pedindo ai ai é só um milagre agora me salva posso subir direto eu precisava que o Dolinha descesse só seis pontos mais um agora fechou se o Dolinha fechar mais seis pontinhos para baixo eu vou ficar boneco cara seis pontinhos para baixo será que é possível gente o dólar fechar seis pontos eu tô quase voltando ao zero outra vez na conta eu estou positiva mesmo tivo no índice eu tô positivo para mim cem reais agora graças a Deus cara eu podia bater contrato cara se eu tivesse batendo contrato no índice desde lá de baixo lá eu tava boneco agora eu tô quem é que nem boneco ainda só tô bonito só eu preciso que ele fecha mais dois blocos aqui bonito bonito com um ainda não é bonito nem tô bonita 50 pontos positivos tô bonito bonito e aí eu tô nem né com mais um e aí quem é que faz a caca na hora que dá um movimento bonito não tem contrato com a coisa é então esse que é o problema eu eu dei uma alavancada violenta no topo aí o preço voltou tudo isso na cara você tem que ficar olhando não pode fazer nada imagina se eu tivesse batendo na hora que deu dois pontos para trás no dólar eu tinha descido escalpelando por 11 pontos aqui eu já tinha feito dinheiro para caramba nesses 11 pontos e o índice também ó do fundo para o topo ó 400 pontinhos já subiu aí eu já podia estar escalpelando 25 pontos dois boxes ó mano já quer pedir muito dois boxes eu me emocionei vou apertar o outro o passo de sem pôr para no zero zero no índice quero sem pôr que conversa homem sem pontos aqui vai para a lua pai agora tá com cara que vai voltar tudo mas você tem alguma dúvida disso eu já falei para vocês que eu não sei se ele volta no topo aqui ó mas aqui ó no 800 nesse topinho anterior aquele volta que é o que a região que você é por cento dessa perna pode anotar aí 800 tá no bolso agora se quiser ser Cracudo de novo não dá né Cracudo duplo não dá gente no mesmo dia ser Dilma no craque não dá o Rose não dá para não faz a Dilma 3 aí hoje não pelo amor de Deus você já fez Dilma duas vezes até 800 rapaz a hora que a Dilma te pagar aí bota no bolso hein não faz Dilma 3 não a gente já sabe o dolinha gente sabe que é pedir demais eu preciso que o dólar desça quatro pontos agora eu vou ficar ai começou a pegar meus scalpé no índice aqui ó e começou a pegar meus scalpé no índice papai vamos já estou 3 em T no bolso no índice em 3 em T vamos juntos ele vai baixar mais um 400 pila no bolso no índice nossa nem me fala em será que ele ficou vendido minha nossa não sei ele tava com aquelas projeções dele de venda ah é verdade geralmente ele segura ele deixa lá em minha nossa tomara que ele tenha colocado no bolso vamos quero mais um mais um será que ele me paga vamos vamos que coisa linda até 800 hoje era para ficar rico se não fosse as cagadas quero mais ficar posicionado no dólar não eu acho que a gente mais faz na vida é cargada rapaz olha eu comecei muito bem hoje é que fazer cargada é gostoso né eu comecei muito bem depois fiz um monte de cargada olha aí consegui recuperar daqui e tudo isso é uma coisa gostosa mas de vez em quando é aquela sensação boa mas sabe né sabe sabe né sabe sabe né agora agora é sério se eu fizer milenio no índice eu zero na hora cara que eu não quero mais ficar na loucura não e aí ai já apagou eu tô com seis contratos sim agora eu tô com seis contratos na mesa tô subindo com dez tô subindo com dez papai vamos tô subindo com dez vem eu tô subindo agora eu tô subindo com doze doze vamos juntos agora eu fiquei nervoso cadê o Flavê hein cara o Flavê não tá aqui com a gente gente não é possível o Flavê tá com algum problema tá com algum problema cara não é possível cara um dia desse o Flavê não tá aqui com a gente o Flavê tá com algum problema sério eu tô preocupadíssimo o Flavê deve ter feito um orçamento caro pra ele ele tá é só demais gente o piscineiro quebrou o emocional dele quebrou não sabe seu Flavê pra fazer lá só quer uma luz de neon e uma lareira na piscina não vai dar menos de 30 mil reais é complicado menos de 30 mil reais né tá chegando hein Borino 800 eu já tô com 700 reais eu preciso só de 300 mas vai pedir demais eu quero me lei só me lei só quer pedir demais me lei não quero de volta não isso nossa pegou tudo meu me lei papai vamos juntos cara eu tô batendo eu tô batendo muito batendo 12 subindo com 12 subindo com 12 nossa pagou tudo meu dolinha cara vamos Rose conseguiu recuperar quase tá quase não sei se vai dar vai dar moça já parece que é no meio do caminho fiquei com medo já passou os 800 do Boni hein então já passou agora eu tô agora eu tô na conta na conta real agora eu tô só com um vai me pegar mais um eu vou ficar só com um caraca hoje foi um dia que emocionante ele vai romper esse topo meu ele vai romper esse topo e vai pra lua vamos vai paga 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 parou se eu bandido ordinário eu vou fazer 300 piloto ai vou fazer milen eu vou fazer milen ai milen de novo vamos 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 não não volta não volta não volta só um pouquinho, gente não é possível não é possível que ele não vai me pagar os millen aqui, não, aí já é sacanagem cara, ele tem umas ordens gigantes ali em cima, ele vai romper não é possível, ele vai chegar lá vai, vai vai romper esse topo ali ah, tô descendo minhas ordens ali, cara tô começando a ficar com medo se ele voltar, eu tô ganhando 230 940 reais 940 bal 940 bal 940 bal não olha que tiro que ele deu aí, não, não ah eu quase estopei no 940, que eu sabia que ele ia cair no bola, né, meu eu fiquei esperando esse pullback, mas calma, calma, que coisa ruim que deu até agora eu fiquei esperando esse pullback mais pra baixo ele não, eu fiz parcial e ele não ele continua subindo nossa, que contrato de novo, que gosto de cocô na garganta, cara, que gosto de bosta, né, que merda nossa, que gosto de bosta, cara nossa, que gosto de bosta na garganta, cara eu tava 300 e pouco pra recuperar parece que eu comi strume de vaca, cara, não é possível mas ele vai, vai voltar pra cima ainda sentimento de comer, de ter comido cocô de cavalo ele fechou um positivo parece que eu tô sentindo o cocô do cavalo na garganta duro, Vande, que eu esperei esse pullback um pouco mais pra baixo aí eu desalavanquei aí como ele continua subindo eu falei, ah, ele vai estourar aí eu coloquei os contratos de novo aí ele voltou que suor, que suor vamos ver, hein vamos ver cara, não é possível que ele vai morrer na praia aqui, cara ele vai o 76 é muito forte, mas sei lá, né, cara nossa, que tristeza, cara olha, eu devolvi 300 pau tava com 940 a balcão isso nem é nada isso dá pra você recuperar logo a dura é eu que tá faltando 300 e pouco pra eu preciso sair daqui a pouco eu preciso sair daqui a pouco ele já passou o 24 pulso, hein eu vou tentar tirar no dólar aqui a diferença do índice mesmo ele tem que fechar esse positivo, eu acho eu tava vendo 200 pau 940 pau, cara eu faço o negócio devolver de novo, cara 940 pau eu fiz uma parcial contando que ele ia fazer por beck ele tem que subir, não, isso, vai acreditável cara, se ele se ele fecha esse box ele vai, entendeu o segredo tá aí ele tem que fechar esse box 940 pau, cara eu deixei o negócio voltar 300 na cara de novo, mano é como você falou, né, Bono ele chegou lá no 800 é, eu falei ainda foi mais, cara ele deu, eu falei 800 aí tem que sair ele foi no 905 agora, agora, se ele fechar esse daí ele vem, é muita ganância, cara pelo amor de Deus, cara o negócio no 800 já tava bom, cara eu também, muita ganância, cara nossa, eu queria ficar de 60 reais cara, eu já tô devolvendo 400 pau 400 pau devolvido por causa de 60 reais por causa de preciosismo, né tem que bater me lei na boleta, né publicado, né se eu tivesse se eu tivesse estopado e vendido já tava com me lei aqui era só o negócio de isso é uma maldição é isso é mesmo, cara não é possível, cara teve um dia que eu tava com 970 e pouco aí eu quero mil eu perdi 5 mil reais nesse dia é, mas é assim mesmo é assim mesmo opa que é isso, Flamir? olha isso aí opa é, eu acho que ele ainda tem tem em volta pra cima já até te joguei a ordem se ele fechar esse ele vai 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 vamos lá vamos fazer escape aqui vamos se ele fechar esse ele vai engolfar esses dois boxezinhos de baixa vamos olha lá engolfou vai vai isso eu não vou bater agora eu tô com medo, gente mas eu vou bater dane-se bati bati seis contratos sete paga pagou pagou ai papai vai pra lua é pra lua segura que eu quero ver agora é milen papai é milen segura que eu quero ver tem que respeitar papai tem que respeitar gente eu adora eu adoro essa energia cadê paga paga eu amo essa energia gente paga mym é quatro milenio papai quatro milenio eu vou ser um índice zerei no índice ainda pai tem que respeitar papai vamos olhinha olhinha três conseguiu conseguir um quatro milenio quatro milenio não eu vou conseguir apagar os quatro milenio aí meu filho que conversa é essa é a máxima é a máxima é a máxima é a máxima vamos gente eu odeio essa eu odeio essa voz mas eu adoro é quatro milenio papai segura que eu quero ver é quatro milenio papai olha quanto que eu vou passar cinco milenio cinco milenio papai 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 vamos ver na mídia cara eu tô fazendo eu tava tomando eu tomei um peduloso na mesa de mim olha como é que eu tô na mídia dos setecentos olha como é que eu tô na mídia vou fazer um milenio e meio ai papai ai papai não volta não e não volta não vamos agora hein é na agora eu quero um milenio e meio um milenio e meio eu quero um milenio rapaz do céu vamos cara tem que que respeitar os irmãos e vamos juntos Oi meu Deus do céu você te voa e pouco a tá positiva os 50 centavos negativos a gente vai dar cento e pouco positivo é vou deixar aqui mas ele vai arrebentar para cima ainda ó lá lá ele vai embora 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 acho que ele ainda volta para cima e homens a tacos como é que tá vlamir quer ver peraí 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 deixa eu deixei um pouquinho mais para cima eu vou zerar aqui a mesa tacos já foi de quatro entradas é 1370 vou fazer uma vendinha aqui agora na mesa tacos e vou deixar aqui deixar dos 150 pelo aqui ó deixar ele buscar é a mesa hargons é a mesa hargons e aí eu vou zerar aqui cara na mídia aqui na conta real zerei 1300 cruzeiro no bolso é só mais sobre mais um pouquinho que eu vou zerar aí eu zerei ele saiu subiu pô ainda e fechar esse box ele vai para a lua aí eu tô na manhã na manhã olha o saco da ganância eu zerei na conta real graças a Deus com e agora eu tô aqui na outra seiscentos qual vou zerar também por enquanto por enquanto não vou zerar aqui na outra aqui na minha pai por enquanto esperar de fazer o back para dar por enquanto eu vou zerar é fogo é por enquanto meu não vou zerar né mas é por enquanto né complicado é muita cracodice galerinha que vão ver esse vídeo no YouTube eu quiser operar ao vivo todos os dias junto com a gente aí ó contrata um plano aqui abaixo aqui a parte do Prime chama a gente no WhatsApp aí e vamos junto todo dia fazer game todo dia porque aqui é dinheiro todo santo dia é só botar no bolso bolso que é todo dia no bolso tá bom com alegria com gritaria com motivação e operando o gráfico operamos o gráfico Beleza tamo junto Deus é bom vou te falar aqui chamou bebê hoje foi muito